Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Saiu aí galera, o passe de batalha dos zombies, bora ver as recompensas aí, que vai chegar na 11ª temporada. E galera, hoje eu gastei muita grana no New State, quer ver como que é as caixas lá? Tá? Galera, as caixas é roubada também, olha o primeiro comentário fixado por mim, que vocês vão ver o que eu gastei. Aqui galera, é o seguinte, tá? Saiu aí as recompensas do modo Hell, que é o modo inferno dos zombies, que vai chegar na 11ª temporada. Aí eu vou mostrar o passe de batalha, as recompensas que vai chegar, e vocês deixam no comentário o que vocês acham, tá? Mas particularmente eu vou falar uma coisa, tem umas coisas aqui que eu achei bem legal, e tem outras que eu vou falar que poderia vir, tá gente? Essa M4 eu curti, particularmente falando, eu achei ela bem legal, como vocês podem ver. Aqui ó, a gente tem essa KN44, bom, tá de boa. Essa aqui eu achei bem legal, essa DRH, eu vou até mostrar melhor pra vocês daqui a pouquinho, tá? Porque tem a DRH, tem a RENET, tem ali também a CR56 AMAX, né? E tem um emotizinho, sim galera, a gente vai ter um emote grátis também. Saca só gente, aqui ó, vou até mostrar aqui pra vocês, e dá uma olhada. A gente tem a DRH, RENET, CR56 AMAX, tem um emote, tudo grátis aí pra gente. Olha a DRH galera, como ela vai tá no passe de batalha dos zombies. Eu, particularmente falando, achei uma das skins mais lindas que eu já vi galera, muito, muito linda. Mas deixa no comentário o que vocês acharam, né? Se vocês curtiram. A RENET também tá da hora, essa skin, uma coisa que eu queria nela, é que tivesse na HUS galera. Pensa uma HUS, pensa aí galera, uma M13 com essa skin, o estrago que faria. A CR56 AMAX também tá linda, né? Quando a gente pausa assim de lado, cara, olha que linda. Muito show, né galera, ó, ó, cara, é muito linda, gente. Show de bola mesmo. Aí tem ali o bannerzinho, né, que vocês podem ver. E aqui o emote grátis. Então, olha que legal, a gente vai ter também emote grátis aí pra gente, galera. Esse emote de zumbi, ele vai ficar legal se você usar o TED. Então, quem tem aí o TED da Ranked, vai ser muito insano, galera. Você pega lá o TED, que a gente ganhou, né, de recompensa da Ranked, bota ele e aí fica jogando. Cara, vai ser muito legal, gente. Então, até emote grátis aí vai ter pra gente. Deixa no comentário o que vocês acharam do passe de batalha dos zumbis. Mas, particularmente, galera, o que eu senti falta foi de um personagem. Então, assim, o emote tá da hora, as armas tão legais, as skins tão legais, mas eu senti falta de um personagem. Porque no último passe de batalha, a gente teve o Tankedempsen. Então, queria que a gente tivesse o Tankedempsen nesse aqui também. Mas as recompensas tão bem marotas. Pô, emote é show de bola, né? As dancinhas eu curto bastante. Espero que vocês tenham curtido. Depois dá uma olhada enquanto eu gastei aí no New State, que foi bastante, no primeiro comentário. Ótima noite pra todo mundo. Tamo junto e é nóis.